Olá, o tema do vídeo de hoje é o que fazer se meu filho é narcisista? Ter um filho narcisista é muito doloroso. Eu penso que é essa relação mais difícil que uma pessoa possa ter com um narcisista. Quando eu falo de uma pessoa narcisista, eu sempre me refiro a uma pessoa adulta. Por quê? Porque é muito comum que adolescentes apresentem traços narcisistas. Faz parte do processo de crescimento, se autoafirmar e buscar se diferenciar da família. A impulsividade também é muito comum na adolescência, porque o cérebro do adolescente ainda não está completamente formado. Esse processo só termina completamente depois dos 20 anos de idade. Isso não significa que você deva aceitar situações abusivas por parte de filhos adolescentes. Apesar de a personalidade ser algo que se define em grande parte nos primeiros anos de vida, na adolescência ainda há tempo para se tentar minimizar esse processo. Se o seu filho é adolescente e tem traços narcisistas muito fortes, nessa fase ainda é possível tentar ajudá-lo a ser capaz de sentir a empatia e de se colocar no lugar do outro. Se você tem um filho que tem um perfil narcisista, é importante você olhar para as questões emocionais que acontecem dentro dessa família. Questões emocionais muitas vezes são intergeracionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter tido um pai ou uma mãe narcisista e agora percebe que seu filho e sua filha também são. Você pode ter tido um parceiro ou uma parceira narcisista com quem você teve que lidar e teve filhos com essa pessoa e agora você vê que seus filhos são parecidos com ele ou com ela. Isso é muito difícil e provoca sentimentos muito contraditórios, de tristeza, de raiva, de culpa. Você pode ficar se perguntando onde foi que você errou, o que você poderia ter feito diferente. Todo esse processo é muito doloroso. O objetivo desse vídeo é te ajudar a que você tenha alguma compaixão por você mesmo ou por você mesmo, que você entenda melhor o que está te acontecendo, que não acredite que você merece passar por todo tipo de abuso que essa relação pode girar. No final do vídeo, eu falo de sete medidas que você pode tomar para tentar se manter com sanidade nessa relação. Se você viveu uma relação abusiva, se você teve um relacionamento com uma pessoa narcisista sem entender o que estava te acontecendo naquele momento e agora você tem mais informações sobre isso, você pode se culpar por não ter percebido antes, por não ter saído desse relacionamento ou ainda por ter tido filhos com essa pessoa. Junto com a culpa que você pode sentir, é comum que filhos adultos narcisistas se vitimizem e que tentem culpar o pai ou a mãe que é emocionalmente mais saudável pelo que aconteceu com eles quando eram pequenos, quando eles talvez tenham sofrido abusos do outro pai. Seu filho pode te dizer que você não os protegeu o suficiente e escutar isso para um pai ou uma mãe é muito duro. Você pode sentir culpa e achar que agora você pode compensar de alguma maneira pelo que aconteceu no passado, aceitando o que ele faz com você. Há muita gente que sofre com isso, que sofre com essa situação, mas a gente não fala muito disso. A gente tem um tabu sobre esse tema. É mais frequente a gente falar sobre o narcisismo nas relações de casal, mas todas essas pessoas que estão em uma relação de casal, tem alguém que cuidou dela, tem um pai, uma mãe. Os narcisistas não são só narcisistas nas relações amorosas, eles também tendem a ser narcisistas com os pais, quer os pais sejam narcisistas ou não. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Para fazer esse vídeo, eu usei como referência os vídeos de Ramani Durvassula, psicóloga estadunidense especializada em narcisismo. Se você gostar desse vídeo, eu peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal e que ative o sininho. Assim, você ajuda o canal a crescer e receberá nossos novos vídeos regularmente. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibud, eu sou terapeuta e fundadora do canal Intimidade Sublime. Voltando para a nossa questão de hoje, o que fazer se seu filho adulto é narcisista? Como eu disse, eu acho que ter um filho narcisista é mais difícil do que qualquer outra relação que você possa ter com um narcisista. O vínculo com o filho é muito forte, ele é muito intenso e primitivo. Especialmente nos primeiros anos de vida, há uma grande sincronia, uma profunda conexão entre pais e filhos. E, em algum nível, muitos pais se sentem responsáveis pelo que acontece com seus filhos por toda a vida. O que acontece com mais frequência, no caso de um dos seus filhos ser narcisista, é que um dos pais é o cuidador principal, o pai ou a mãe com maior capacidade de empatia, enquanto o outro é egocêntrico, manipulador, dominador e controlador. O pai amoroso pode ter feito o melhor que podia, mas a presença do outro pai, do pai narcisista, acaba sendo forte o suficiente para que, ao menos, um dos filhos do casal o tome como modelo. Por exemplo, uma mulher que viveu uma situação de abuso narcisista durante a infância do seu filho. Ela pode ter tido muitas dificuldades em lidar com as próprias emoções naquela fase. Por quê? Porque ela estava numa relação abusiva que gerava muita confusão mental, muito estresse e muita dúvida. Ela não sabia que ela era vítima de abuso e isso pode ter feito com que fosse mais difícil para ela estar emocionalmente disponível para conseguir cuidar bem do filho. Você pode ter sofrido muita violência. O outro pai pode ter tido ciúme dos filhos, ciúme do cuidado que você tinha com a criança e disputado a sua atenção. É como se você tivesse tido que cuidar de duas crianças ao mesmo tempo em que a sua cabeça estava tumultuada pela manipulação e pelo gaslighting. mesmo com a melhor das intenções, a relação que você conseguir estabelecer com o seu filho pode não ter sido o suficiente para que ele não se tornasse uma pessoa com perfil narcisista. A gente também precisa lembrar que cada pessoa nasce com um temperamento, com uma tendência própria. É possível acontecer que nenhum dos pais fosse narcisista e que algum dos filhos tenha se tornado. Então, quando a gente busca a causa de questões psicológicas, a gente precisa sempre considerar que elas são multifatoriais, que há várias questões que influenciam e que nós não temos consciência de todas elas. Mas, cabe aos pais de um filho narcisista olharem para o passado, olharem para o que aconteceu na infância dessa pessoa para tentar entender o que foi que aconteceu. analisar as situações de separação que ocorreram, as situações de morte, os problemas financeiros, o que foi vivido para tentar processar isso, inclusive para tentar cuidar melhor das novas gerações. Todas as situações concretas da vida afetam cada criança de uma forma diferente. Na sua reflexão, você pode repensar sobre como você foi como pai, como mãe, mas é importante também ter consciência de que nenhuma mãe, nenhum pai é perfeito. Se você se divorciou de um parceiro narcisista, você pode se perguntar se foi isso que causou o narcisismo do seu filho, por quê? De forma geral, essas separações, elas são caóticas e os filhos muitas vezes são usados na disputa entre os pais. Narcisistas podem falar mal do outro pai, eles não sentem empatia nem mesmo pelos filhos e eles são capazes de usar os filhos para tentar punir o ex-parceiro. eles também podem bombardear os filhos de amor para que eles se coloquem contra você, isso é muito comum. Eles podem tentar comprar os filhos com dinheiro, com coisas, podem também ser muito agressivos, instáveis e manipuladores. É muito difícil para o pai emocionalmente mais saudável tentar compensar tudo o que acontece com os filhos quando estão com o pai narcisista, ao mesmo tempo que não podem falar mal dele. em paralelo a isso é comum que os pais narcisistas falem mal de você para os seus filhos. Então, as crianças tendem a ficar traumatizadas com toda essa situação. Quem passa por isso vive uma luta muito grande. Você pode ter estado disponível para o seu filho enquanto o outro pai é egoísta, controlador, agressivo. Você pode ter feito o melhor que você pôde, mas a presença dessa outra pessoa foi suficiente para que seu filho se desenvolvesse da mesma forma que ele. Você também pode ter sentido muita culpa, muita dor por ter se separado, por exemplo, e com isso acabar mimando demais os seus filhos sem colocar limites. E isso pode ter contribuído para o narcisismo deles. Então, apesar disso, toda essa reflexão se refere ao passado. E agora, você tem que lidar com um adulto que não tem limites em relação a você, que não consegue sentir empatia por você nem por outras pessoas, que se sente superior e no direito de ter e de usar o que quiser. Uma pessoa arrogante, grandiosa, insegura, hipersensível, que tem ataques de raiva quando qualquer coisa acontece diferente da forma como ele quer. Você agora tem que lidar com um filho que te gera ansiedade, confusão mental e, às vezes, medo. Se ele vive com você, você pode sentir que não tem o direito a decidir nada em sua própria casa, que os seus bens pertencem a ele, que a função da sua vida é cuidar dele. Filhos narcisistas podem fazer comentários maldosos contra os pais, estar sempre insatisfeitos e de mau humor. Isso pode ter começado a aparecer com mais força na adolescência. A adolescência é uma fase difícil, mas deveria passar. E, mesmo na adolescência, ela não pode servir de justificativa para a agressividade e a intolerância. Como pai ou mãe, é seu papel colocar limites nessa fase. A questão é que narcisistas permanecem com essas características muito tempo depois de passar da adolescência. Um filho narcisista acha que os pais lhe devem algo, que eles falharam na sua função e que devem pagar por isso por toda a vida. Eu não sei se vocês viram o caso de um homem indiano que entrou na justiça contra os pais pedindo pensão vitalícia. A justificativa para isso é que ele não tinha pedido para nascer, que ele não tinha consentido com seu próprio nascimento. Esse é o tipo de atitude claramente narcisista. É bem característico filhos narcisistas continuarem a pedir dinheiro ou recurso para os pais mesmo depois que eles já tenham condição de se sustentar. Isso é diferente de ajudar um filho quando ele precisa de ajuda. As pessoas narcisistas não pedem ajuda. elas se sentem no direito de explorar os outros mesmo que eles não precisem porque eles se sentem superiores e injustiçados. Eles sempre se colocam na posição de vítima e podem te culpar por tudo que aconteceu de errado na vida deles. Você pode cair na manipulação de um narcisista e se você cair nessa manipulação esse será um longo caminho de abuso. Se você aceita suas formas de manipulação você pode passar a vida toda com ele te explorando. A culpa que você sente de ter feito alguma coisa errada pode te paralisar e te manter prisioneira ou prisioneiro dessa relação. Você pode acreditar por exemplo que se dessa vez você der o que ele está pedindo se você der a casa dos seus sonhos se você der o carro que ele quer que dessa vez tudo vai ser diferente que ele finalmente vai te reconhecer e que vocês conseguirão ter uma boa relação. infelizmente isso não é verdade o abuso financeiro é a forma mais frequente de abuso de filhos narcisistas em relação aos pais. É muito triste para um pai ou para uma mãe reconhecer que seu filho cresceu assim e que não vai mudar os pais podem passar a vida inteira se colocando em situações financeiras muito difíceis para dar dinheiro para os seus filhos narcisistas você pode acabar falido tentando dar o que eles querem essa relação pode ficar muito complicada quando os pais envelhecem e tem algum tipo de emergência por exemplo não espere que seu filho na sua velhice venha a te ajudar relações com filhos narcisistas elas são similares as relações com qualquer pessoa com perfil narcisista eles vão te culpar sempre pelo que acontece de errado com eles e uma vez que você cede que você faz o que eles querem você vai passar toda a vida não só sustentando financeiramente mas também sendo submetida ou submetido a crítica a agressividade e a violência narcisistas podem manipular testamentos eles podem tentar transferir os bens para o próprio nome eles podem acessar contas bancárias sem autorização podem fazer dívidas sem se responsabilizar por elas as formas de abuso financeiro são muitas eles podem racionalizar para os pais e para as outras pessoas se eles estão vivendo com você dizendo que eles é que estão cuidando dos pais é por isso que eles têm que ficar com a senha do banco se eles têm irmãos isso pode gerar muito conflito entre os irmãos eles costumam triangular as relações colocando uns contra os outros na família no caso da partilha de bens narcisistas tendem a abrir processos aliás durante toda a vida eles tendem a abrir muitos processos contra as outras pessoas mas eles podem abrir processos contra irmãos acreditando que têm mais direito aos bens do que os outros são pessoas obcecadas por vencer se você mora com seu filho narcisista você pode acabar vivendo com ele em sua casa para sempre sofrendo diversas formas de experiência de abuso como em qualquer vínculo com um narcisista eles podem fazer tratamento de silêncio quando se sentem insatisfeitos e podem tentar te isolar e te difamar junto à família ou aos conhecidos os pais ficam confusos e podem ficar tentando justificar como o filho age para outras pessoas outra forma comum de manipulação de filhos narcisistas é o uso dos netos eles podem impedir que você tenha acesso aos seus netos a não ser que você faça o que eles querem você pode sentir tanto desejo de ver os seus netos que acaba caindo nessa forma de manipulação com a justificativa de que você está tentando ajudar seus netos é importante reconhecer que não importa o que você faça eles vão continuar a usar os seus netos para tentar te manipular o que é que você pode fazer se você tem um filho adulto narcisista primeiro aceitar que isso aconteceu ninguém deseja ter um filho narcisista mas aceitar que isso aconteceu e que essa pessoa não vai mudar é necessário para que você consiga lidar com essa situação segundo é importante você colocar limites claros e conseguir mantê-los como acontece com qualquer narcisista isso é muito difícil nesse momento quando você tentar colocar limites você pode receber ameaças mensagens agressivas saladas de palavra gritos ele também pode falar mal de você para os outros pode cortar relações você pode ter errado no passado mas isso não significa que você tenha que sustentar e tenha que se submeter a esse filho pelo resto da sua vida você não tem que ser o saco de pancada dele quando você decidir colocar limites é importante entender que isso vai provocar reações que você vai precisar sustentar isso terceiro ponto todo esse processo é muito doloroso busque ajuda busque apoio não fique isolada ou isolado busque apoio emocional em pessoas próximas a você que sejam capazes de te escutar sem julgar você vai precisar ter amigos e familiares para conseguir sair do isolamento e te ajudar a ter forças para enfrentar a fúria do seu filho narcisista quarto faça o luto desse processo ter um filho que um dia foi o seu bebê pode fazer com que você continue olhando para ele como se ele ainda fosse aquele bebê mas ele não é essa pessoa já é adulta você pode sonhar que um dia ele vai deixar de ser egoísta e cruel com você mas infelizmente isso não vai acontecer ter essa esperança e dar poder ao narcisista para cuidar de você achar que quanto mais você se entregar talvez ele possa em algum momento te recompensar que ele possa te enxergar que ele possa sentir empatia é muito arriscado dar poder a um narcisista para cuidar de você é colocar-se em uma situação de vulnerabilidade e de risco quinto se possível busque terapia ter um filho narcisista implica o luto de não ter uma relação amorosa com seu filho o luto de não ter a vida que você sonhava que você esperava talvez de não poder ver os seus netos há muitas perdas que precisam ser cuidadas e a terapia pode te ajudar nesse processo sexto se responsabilize pelas suas questões financeiras não deixe o seu dinheiro e os seus bens na mão de um narcisista não deixe que ele tome as decisões por você nem que ele decida sobre o que você fará com as suas finanças na velhice com isso você pode acabar tendo muitos problemas numa fase da vida em que você estará mais vulnerável sétimo se você tiver mais de um filho e você tiver bens tenha um advogado que te ajude a cuidar das questões referentes ao futuro testamento de forma a tentar proteger os seus outros filhos às vezes a única opção segura com o narcisista é o contato zero estabelecer o contato zero com o filho é muito difícil por isso é tão importante você conseguir colocar limites e não cair em suas manipulações quando você coloca limites você também precisa aceitar que existe o risco de ele se afastar quando ele não conseguir mais o que ele quer por fim tenha autocompaixão os pais fazem o melhor que eles podem e não tem controle sobre o que acontece com os filhos depois que eles crescem você pode ter tido pais narcisistas um parceiro narcisista e agora tem que lidar com a realidade de ter um filho narcisista a decisão sobre o que você vai fazer é sua não existe uma saída fácil como eu disse talvez seja a relação mais difícil que possa haver com uma pessoa narcisista eu te desejo muita força nesse processo eu espero ter te ajudado e até a próxima tchau tchau